Cunha Foranga E tem nove Marechana Santana Aí vem ela E na morena velha que vai chegar O ensino do vinho da mulher que mais Perdição Fascinante na toada do meu dor Vou saborizar desde todo esse lugar Marechana Santana Perdição É Cunha A doce muda que apaixona pelo olhar Viva a doce Eu tenho o meu corpo inteiro Agora eu te darei Que tu vai andar Eu te amo E na morena velha que vai chegar E na morena velha que vai chegar E agora, 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 agora Agora eu te darei Que tu vai andar Eu namorado da Mestre Quero te amar Eu namorado da Mestre Quero te amar Aí está, senhoras e senhores Aí a Cunha Foranga Que é a Marlessandra Santana E tem nove Vindo em cima da tartaruga Olha aí A mulher mais bela Mais bonita do Boi Bumbá Ela diz Mário todos os dias Cuido da pele Do cabelo E acompanho a confecção Da minha fantasia Desde o rascunho Do papel É o show É a festa de Marlessandra Santana Marlessandra que é uns 15 dias antes De uma escola É bom o sítio aqui Sobreu um pequeno acidente Com o dos créditos Na cidade parecida Mas está bem Tudo tranquilo É a festa de Marlessandra Santana Dando sua apresentação Aí a Marlessandra Santana Bem bonita Bem bela E aí Comentários sobre Caprichoso Especificamente sobre a Cunha Foranga A Marlessandra já está aí Há cinco anos No Boi Bumbá Caprichoso Três anos Defendeu o item Forte Sandarte Agora Já no segundo ano Defendendo o item Cunha Foranga E com certeza A Marlessandra vai ganhar Um 10 Fazendo uma bela apresentação Defendendo aí O item de número 9 Mais uma toada Da Cunha Foranga Cunha Foranga Merece mais uma toada Há? Todo passado Cunha é Cunha Foranga E a galera E a galera E o Alino pediu mais uma toada E o Alino pediu mais uma toada Foi atendida Foi atendido E aí mais uma toada Essa toada é do ano passado Né Mônica? A toada é do ano passado Né? É do ano passado E aí mais uma toada é do ano passado A Mônica olha aqui para o cronômetro E a gente fica querendo saber realmente nessa escenade E o Caprichoso vai cumprir o horário O horário máximo permitido de 3 horas Já está com 2 horas e 43 minutos Mônica Falta pouco Acredito que o Banco Bacaprichoso vai cumprir o horário Com certeza não vai perder os pontos E permaneceria uma boa pedida Na verdade Aí para o festival 35º Festival Folclórico Obrigado Mônica Obrigado Mônica O peijo na Cunha Foranga Que maravilha Chegou até aqui Walter Aí está O nosso Padre Porque o programa é 19 Padre Padre E todos Aqui está Bom konnte Bom